Boa noite a todos. Hoje vai ser uma live diferente. Hoje a gente vai ter aí dois casos clínicos dos nossos fellows desse nosso projeto do Retina Instituto. Então é com muita alegria que a gente vai receber os dois fellows hoje. Temos hoje um caso clínico do nosso fellow Ney Fernunes e logo em seguida um outro caso da nossa outra F1 Carolina Ramos. Então Ney Fernunes, por favor, pode começar o seu caso e boa aula para todos. Boa noite. Vocês estão conseguindo enxergar minha apresentação? Sim, sim. É bom. Boa noite, né? Prazer aí. Meu nome é Ney Fernunes. É um prazer aqui apresentar um caso clínico do nosso departamento de Oncologia orientado pela doutora Rafaela Cacheta. Bom, o nosso caso é uma paciente masculino de 80 anos, aposentado, vivendo na zona rural no norte de Minas. Chegou no nosso ambulatório com uma queixa de baixa de acuidade visual súbita no olho esquerdo há um mês. E aí foi encaminhado pra gente pro setor de Oncologia com suspeita de melanoma de coroide. Passados médicos, paciente tinha hipertensão e uso de alozartana e alodipina. Passado oftalmológico e familiar, negativo. Não tinha nada a relatar. Bom, no isomio oftalmológico, no olho direito, acuidade visual com menos 2,5, menos 1,5 a 105, com 20,60. E no olho esquerdo, menos 0,75, com menos 2,25 a 80, com acuidade de 20,400 menor. Uma pio de 15 nos dois olhos. As fotos da fundoscopia eu vou mostrar. Na lâmpada de fenda, uma córnea clara, uma catarata nuclear N2, N3, simétrica, que justificava a visão de 20,60 no direito, mas não justificava de 20,400 no esquerdo. Bom, aqui é a etnografia colorida do olho direito. A gente pode visualizar um disco corado, bem delimitado, uma escavação de 0,4, 0,5, com tortuosidade vascular das arcadas, uma rarefação do EPR, retina aplicada no polo posterior. Bom, aqui no olho esquerdo, a gente consegue visualizar uma lesão na arcada temporal inferior, pré-retiniana e outra sub-retiniana adjacente mais temporal. Um nervo óptico corado, bem delimitado, escavação 0,4 e um polo posterior aplicado. Bom, diante dessa lesão, qual seria, aí aqui abrindo para a discussão das hipóteses diagnósticas, quais seriam, aqui deixa eu voltar, nesse slide. Denise, alguém vai querer comentar? Posso ir adiante? Alguém tem alguma hipótese diagnóstica? Então, assim, o que, quando a gente vê uma lesão em alto relevo, assim, na retina, isso pode ser confundido muito com melanoma, né? O que a Rafa tinha falado com a gente, que ela recebeu esse paciente com uma hipótese diagnóstica de melanoma. Só quando a gente recebe um paciente, a gente tem que abrir o leque, não fechar o leque de possibilidades, né? Um paciente de 80 anos, hipertenso, idoso, a gente tem que pensar em lesão vascular também. Ver que essa lesão, ela tá não só abaixo da retina, né? Ela tá em todos os níveis, ela tá pré-retiniana também, na foto dá pra ver, mas ao exame a gente consegue ver que ela alcança, né, inter-retiniano, sub-retiniano e pensar que foi um acometimento súbito, né? Então, assim, súbito, idoso, hipertenso e pensando nisso. Eu não vou falar mais nada pra você conseguir concluir o caso aí, Neife. Alguém mais quer dar alguma dica aí do que acha que pode ser? Bom, seguindo aqui, né? Então, vou continuar pro pedêutico. Aqui, como cronologia, essa primeira foto foi de quando ela foi encaminhada. Foi feito três semanas antes da consulta. E aí, o paciente foi encaminhado pro nosso ambulatório e a gente fez essa retinografia no nosso serviço, três semanas após aquela. O olho direito continuava com as mesmas, com os mesmos achados e no esquerdo, com essa evolução da lesão. Bom, vocês conseguem ver meu cursor aqui? Na lesão pré-retiniana, a gente conseguia ver já um nível, fazendo um nível na lesão e a mudança do aspecto de coloração dessa lesão subretiniana, né? E também um reis e vítreo associado aí já a uma hemorragia vítrea, né? Aqui, a comparação nas datas é quando a paciente fez a primeira retinografia dia 8 do 3 de março e depois a evolução da lesão dia 22 do 3, né? Três semanas após. Aqui, nesse corte de OCT, a gente consegue ver um material hiperreflectivo ali, subretiniano. Nesse segundo corte, pegando as duas lesões, a gente consegue ver aqui um material hiperreflectivo submembrana limitante interna e, nessa outra aqui, uma hiperreflectividade subretiniana. Bom, uma tentativa aqui de ultrassonografia, na verdade, esse exame foi feito no serviço de origem do paciente. Foi tentado uma aferição aqui da espessura daquela lesão, de 2 milímetros. Mas, a gente consegue notar que não tem tanta, não distingue tanto a retina da coroide. Bom, baseado em toda a propedeutica e, como a Denise comentou, um achado súplico de um paciente hipertenso, idoso, né? Foi apresentação aguda dos sintomas. Com toda essa propedeutica, que, no caso, ultrasson, não evidencia uma lesão de crescimento coroideano, né? Que seria o aspecto do melanoma. Aqui, a evolução dessa lesão da retinografia com hemorragia vítrea, com a absorção nível na lesão, né? Então, a gente ficaria mais com a hipótese diagnóstica do macroeurismo, fazendo o diagnóstico diferencial com o melanoma de coroide. Então, aqui uma tabelinha para a gente poder revisar as principais diferenças. A apresentação clínica do melanoma de coroide seria a apresentação mais insidiosa e não aguda, como no caso, que foi o macroeurismo. O sangramento do melanoma de coroide, geralmente, é raro. Ele pode acontecer, mas quando ele invade todas as camadas da retina. Já no macroeurismo, pode fazer o sangramento para todos os espaços, né? Vítrio, pré-retiniano, intra-retiniano e sub-retiniano. Já a área anatômica de envolvimento seria a coroide, propriamente dita, no melanoma de coroide, e o macroeurismo em todos os espaços, né? Bom, fazendo a revisão do macroeurismo em si, o nome seria macroeurismo arterial retiniano, que seria uma dilatação iurismática adquirida das artérias. A prevalência é 1 para 4 mil pessoas, mais comum em idosos e pertenços mulheres, né? Seria a faixa epidemiológica. E ocorrendo, geralmente, nas arcadas temporais, na bifurcação artéria-venosa. Nesse slide, a fisiopatologia seria de uma mudança arteriosclerótica desse vaso, né? Uma arteriosclerose mesmo. Então, todos os fatores ali, hipertensão, tabagismo, principalmente hipertensão, causaria uma área de isquemia e um remodelamento do colágeno da íntima, fazendo a dilatação adutiando desse vaso. Então, no anátomo patológico à esquerda, a gente consegue ver essa dilatação da íntima, essa remodelação da camada íntima, com a sua angiografia correspondente, com uma hiperfluorescência aqui desse macroeurismo. E aqui ele roto, né? Então, ele perde essa anatomia, aquela elasticidade, pela arteriosclerose, faz o rompimento e a hiperfluorescência com um pouco de vazamento aqui na angiografia correspondente. Bom, para tratamento do macroeurismo, a gente faz o controle dos fatores de risco, tratar a pressão alta, tabagismo, etc. E a gente pode fazer um tratamento expectante de observação. O paciente que tem uma boa idade, geralmente o macroeurismo é mais inferior, ou que existe pouco risco de comprometimento macular. Então, muitas vezes, ele pode ter uma regressão espontânea. Quando a gente opta por fazer o tratamento, pode ser feito ou com laser direto ou com laser indireto. Nos casos que teve hemorragia ou com comprometimento potencial da mácula, ou também com macularismo superior temporal, nesses casos faz a opção pelo tratamento. Como eu disse, pode ser direto ou indireto. No indireto, tem uma chance aí de 27%, uma média de sucesso desse vaso trombosar, mas com potenciais complicações também da própria hemorragia e oclusão vascular. Quando vai ser feito direto, propõe-se que faça com baixa potência, longa duração e com esporte grande. Na aplicação indireta, a ideia seria redução do consumo do oxigênio por aquele macroeurismo e redução do fluxo. Com essa opção indireta, o potencial de oclusão vascular. Pode ser combinado, direto ou indireto, ou feito isoladamente. Não tem um consenso entre os retinólogos sobre esse tratamento. Em último caso, pode ser feita a opção pela vitrectomia, com sangramentos que não resolvem, ou que são subretinianos que comprometem a mácula, usando ou não o plasminogênio. No caso do nosso paciente, como estava subretiniano e comprometendo a mácula, foi feita a opção da vitrectomia para o paciente. Quero agradecer a atenção de todos. Esse é o caso clínico. Alguém quer fazer algum comentário? Neyfer, excelente caso. Muito bem preparada a sua apresentação. Eu coloquei aqui, eu achei umas questões da sociedade, aí eu fiz uma enquete para a gente treinar, como a gente tem esse objetivo de sempre treinar umas questões, sobre o macroaneurismo. Então, vamos lá. Eu vou lançar a primeira enquete aqui. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí? Foi, agora foi. Chegou. Pronto. Então, pode ir respondendo que a gente vai discutir daqui a pouco. Eu vou selecionar. Estou com 50% de participação. Vou esperar mais uma pessoa, só para passar da metade aqui. Alguém mais que respondeu? Então, vamos lá. Sobre o macroneurismo, a retina assinale a alternativa correta. A maioria dos casos é bilateral? Não, como o Neyfer bem disse, a maioria dos casos é unilateral. Ocorre principalmente no cruzamento artério-venoso e na bifurcação arteriolar. Lembrar que o macroneurismo é uma doença das arteríolas, não das vênulas, certo? Tem associação com a hipertensão arterial e systemic diabetes mellitus. Aqui, assim, é uma questão um pouco mal feita. Aqui ele colocou falsa. Basicamente, é uma doença vascular, certo? Hipertensão arterial, doença cardíaca, a aterosclerose seria mais associado. E diz lipidemia. Diabetes mellitus realmente não é tão associado como as doenças cardiovasculares, a aterosclerose, etc. A perda visual ocorre devido a descolamento de retina? Não, ocorre devido a hemorragia, a exudação mesmo. E pode evoluir com trombose e evolução espontânea? Essa que é a resposta correta. Realmente, a maioria das pessoas acertou essa questão. Vou colocar só mais uma aqui. Calma aí. Essa foi de 2018. Vocês já viram aí essa, né? Já tá na segunda? Tá na primeira ainda. Ela apareceu no resultado. É, o resultado da resposta. Ah, não tô achando onde foi parar. Ah, achei a outra. Pronto, dois e já. Essa é de 2019. Qual que é a falsa, hein, gente? Não é qual que é a correta, hein? Atenção. Pronto, já deu metade das pessoas. Então, vamos lá. É falso afirmar em relação a neurorretinite, aneurismas, vasculitis retiniana idiopática, Irvam. A. Doença bilateral geralmente ocorrendo na terceira e quarta décadas de vida. É verdade. O Irvam, diferentemente do macroneurismo, também pode ser bilateral. B. Exudação macular e não perfusão capilar são manifestações da doença? Sim. Como ela evolui com macroneurismas, ela pode ter exudação e a região que ela deixou de irrigar, porque ela teve aquela formação do macroneurismo, ela forma a área de não perfusão capilar. Então, isso é correto. O macroneurismo é tipicamente encontrado na bifurcação vascular venosa. É a mesma coisa que eles pediram. Não, ele é mais encontrado na bifurcação, é uma doença arteriolar, né? Então, a mesma pergunta diferente com o mesmo raciocínio que eles estão pedindo. A vasculopatia geralmente desaparece espontaneamente com o tempo? Sim, né? Como o macroneurismo é uma doença que pode desaparecer sozinha. Então, a gente, apesar do nosso tratamento com ou sem tratamento, ela pode desaparecer. E a panfotocoagulação está indicada quando há não perfusão vascular retinâmica periférica. Verdade. Da mesma forma como o macroneurismo. Então, encerrada a enquete. É isso. Então, vocês viram aí, né? Os resultados. Mesma coisa que eles pediram nos dois anos, né? Uma coisa básica. Que o macroneurismo é uma doença arteriolar, não venosa. É isso. Muito obrigada, Neyfer. Excelente apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Alguém? O Rodrigo está aí também? Ele está em campo. Ah, ele está em campo? Então, assim, sobre tratamento, né? O que a gente faz a princípio, né? Só para comentar essa parte também que gera muita dúvida. Então, a primeira atitude é acertar o diagnóstico, né? Realmente, se você acha que é um melanoma, fazer ultrassom, fazer toda a angiografia. Se a hemorragia está tampando, faz a endocyaninografia. Então, tudo que a gente tiver no nosso alcance para saber que é o macroneurismo. Fora isso, o que que teve de estudo? Estudos já mostraram que a hemorragia é mais rapidamente absorvida com o antiangiogênico. O que, no final das contas, não muda a acuidade visual. Então, assim, estudos fizeram aplicação de antiangiogênico e observação. O que é que mudou? O que é que mudou é que os pacientes com antiangiogênico recuperaram mais rápido. A acuidade visual final do estudo foi igual. Então, não é errado você não tratar. Indicação de cirurgia é hemorragia sub, atingindo a mácula. É o que o Nefer falou mesmo. A gente tem que entrar e injetar o TPA. E hemorragia vítrea que estiver atrapalhando a visão do paciente. Então, a gente entra e faz a vitrectomia. Basicamente, é isso. Atirar, igual você falou, queimar o macroneurismo é um pouco controverso, né? É arriscado. A gente sabe que o sangue absorve muito aquele estímulo. Então, não existe estudo que comprove que esse seja um tratamento indicado, o melhor tratamento indicado. Mas pode ser feito também. É isso. Então, vamos, Carol, apresentar o seu? Vamos, eu vou compartilhar aqui. Obrigada mais uma vez, Nefer. Seria uma excelente apresentação. Show. Parabéns, Nefer. Boas cirurgias aí, se você quiser entrar em campo, tá? Tranquilo. Pode ficar à vontade. Eu vou assistir a apresentação da Carol. Então, tá bom. Vocês estão vendo minha taela? Sim, Carol. Então, gente, boa noite. Meu nome é Carolina Ranas. Eu vou apresentar hoje um caso clínico, que foi coordenado pelo doutor Rodrigo Berciani. Bom, então. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, de 66 anos. Chegou pra gente com uma queixa de baixa de acuidade visual em ambos os olhos, com início nos últimos seis anos. Então, já era uma queixa mais crônica. E ela queixava de piora da visão à noite. Ela era diabética, em uso de empaglifosina. Já foi submetida à cirurgia de catarata em ambos os olhos. E, na história familiar, os pais eram primos de primeiro grau. Bom, ao exame oftalmológico, ela apresentava cuidado visual no olho direito de 20, 25 e no olho esquerdo de 20, 40. Refração plana em ambos os olhos. E, na biomicroscopia, ela era pseudofássica, sendo que, no olho esquerdo, tinha uma opacidade de cápsula posterior no eixo. A pílora normal, de 14, 16. E a fundoscopia, eu trouxe as fotos. Bom, no olho direito, a gente consegue ver um discótico bem delimitado, normocorado, com discreto afinamento vascular. E essa área de atrofia em um padrão anular ao redor da mácula, com um pequeno acometimento macular aqui. No olho esquerdo, a gente tem um padrão bem simétrico, né? Bilateral simétrico, com um afinamento vascular mais pronunciado e com um acometimento macular também mais evidente. Aqui é a autofluor, mostrando essa hipoautofluorescência nas áreas de atrofia, mais evidente aqui no olho esquerdo. Bom, diante desse quadro, alguém tem alguma hipótese? Denise? Não, eu não. Alguém fala alguma outra coisa aí. Gabis, Carol? A gente pensa nas distrofias retinianas, hereditárias, né? Os pais com sanguíneos, né? Pela própria história. Isso, isso mesmo. Então, vamos lá, recapitulando. Era uma paciente com uma queixa de baixa de equidade visual, inictalopia progressiva. Os pais eram com sanguíneos e apresentavam uma atrofia bilateral simétrica em um padrão anular. Então, nossa principal hipótese foi realmente uma distrofia retiniana. A nossa conduta foi pedir a capsulotomia por IA Glazer no olho esquerdo devido ao OCP e toda a propedeutica de retina, né? A gente pediu o anjo, o OCT, o OCT-A e o campo visual. Na anjo, a gente pode ver uma hiperfluorescência por defeito em janela nas áreas de atrofia em ambos os olhos, sem extravasamento. No OCT do olho direito, a gente pode perceber um afinamento retiniano com um apagamento da zona elipsoide. E no olho esquerdo, a mesma coisa, um afinamento com esse apagamento da zona elipsoide, além de uma irregularidade da membrana limitante interna e um alargamento da depressão foveal. Aqui no mapa de espessura macular, a gente pode ver que a espessura central está reduzida, né? No olho direito, de 191 e no olho esquerdo, de 178. Na OCT-A, a gente pode ver que os plexos superficiais e profundos estão preservados e a ASAF também está normal. No campo visual, a gente vê que é um padrão compatível com a fundoscopia com essa ilha central de visão. E, diante desses exames, vocês solicitariam mais algum exame? O eletroretinograma. Isso. Então, vamos lá. A gente solicitou para ela... Qual ERG? Qual ERG é o importante? Oi? Qual ERG? Qual tipo de eletroretinograma? Quando a gente tem uma doença que acomete toda a retina, é o ERG de campo total, a gente tem que lembrar de definir isso aí, porque muda muito para a gente. Depois a gente discute. Exatamente. E lembrar também que na retinose pigmentar, no eletroretinograma de campo total, a gente pode encontrar uma onda A anormal, né? Que pela resposta reduzida dos bastonetes. Bom, então, a gente está aguardando ainda o estudo genético e eletrofisiológico da paciente. E, então, eu vou discutir as principais hipóteses diagnósticas nossas. A principal é a retinose pigmentar atípica de início tardio. Atípica por quê? Ela não vai apresentar aquelas espículas ósseas, né? Típicas e nem aquela palidez de disco. E a outra hipótese seria a distrofia anular polar posterior da coroide. Essa distrofia, ela foi descrita recentemente pelo IANUZE. Então, ainda tem poucas informações e poucos artigos falando sobre essa distrofia. Aqui eu fiz um quadrinho com as principais diferenças entre uma e outra. Bom, em relação ao cometimento dos fotorreceptores, na retinose pigmentar, ela vai afetar primeiro os bastonetes, como eu falei, e na distrofia anular, há referências que ela afeta apenas os cones. Em relação ao padrão fundoscópico, na retinose pigmentar, o acometimento é variável e a evolução, geralmente, da periferia em direção ao centro. Já na distrofia anular, ela vai afetar apenas as arcadas e o disco óptico. A retinose pigmentar, nas fases mais tardias ou por complicações, ela pode, sim, acometer a fóvea. Já na distrofia anular, ela vai poupar a fóvea. E em relação ao acometimento vascular? Na retinose pigmentar, a gente vê aquela clássica, clássico afinamento vascular, e na distrofia anular, os vasos estão normais. Então, falando um pouquinho da retinose pigmentar clássica, ela é a distrofia retiniana hereditária mais comum. Ela vai aparecer ali na adolescência ou no início da vida adulta e é bilateral, simêntrica e progressiva. Em relação aos padrões de herança, o mais comum é o autossômico recessivo, porém, pode ser também autossômico dominante ou recessivo ligado ao X. E ela é uma doença geneticamente heterogênea, sendo que mais de 70 genes mutados já foram identificados. E qual que é o sintoma inicial? Geralmente, começa com a anictalopia, que é essa dificuldade de enxergar à noite. E há uma perda progressiva do campo visual em um padrão concentro. Podem haver complicações maculares, como o edema macular cistóide, a amé, além de uma catarata subcapsular posterior e a proliferação angiomatosa da retina. Bom, essa aqui é a tríade clássica que a gente conhece da retinose. São as espículas ósseas, a palidez de disco e o afinamento vascular. Porém, existem outras alterações, que podem ocorrer também na retinose. Uma delas é essa maculopatia em anel, que é uma região de atrofia ao redor da fóvia, poupando a fóvia. E também tem as formas atípicas. Aqui eu coloquei as principais, que são a retinose sem pigmento, que geralmente representam os casos iniciais. A retinose puntata, que ela é mais diferente, eu coloquei até uma foto aqui, que são essas bolinhas brancas. A retinose setorial, unilateral ou muito assimétrica. E a nossa hipótese para paciente, que é a retinose de início tardio. A retinose atípica de início tardio, ela é relativamente rara. Geralmente, ela é autossômica recessiva. Vai levar a alterações setinianas periféricas sutis, ou mesmo a ausência daquelas alterações clássicas, como na paciente. E há uma menor migração de pigmento nesses casos. E o uso da autofluorescência pode ajudar bastante a identificar anormalidades do EPR. Aqui eu peguei um artigo sobre essa retinose de início tardio, com um caso bem semelhante da nossa paciente, com esse acometimento anular, e com acometimento também fovial nesse caso. E falando um pouquinho da distrofia anular polar posterior da coroide, ela ainda tem uma etiologia genética indefinida. E a gente vê um acometimento bem semelhante também da nossa paciente, né? Acometendo aqui perto do disco, e esse padrão concêntrico. Bom, as principais mensagens dessa aula, então. A retinose é uma doença heterogênea. Então, é muito importante o estudo eletrofisiológico e genético para confirmar. Principalmente nesses casos mais atípicos. É importante o acompanhamento da paciente, porque podem existir complicações. E são necessários mais estudos genéticos para a distrofia anular polar posterior da coroide. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Lindo o caso, Carol. Muito bem documentado. Todos nós, acho que temos uma dúvida, né? A gente quer saber o que é isso aí. É, exato. Também. Vamos aguardar os resultados. Sim, estamos aguardando. O que eu acho legal pontuar, assim, né? A gente que está aqui mais entre residentes e fellows, que o ERG multifocal, ele é usado para quando a gente tem uma doença que acomete toda a retina, né? Não é uma doença só macular, tipo um Stargard, por exemplo. Assim, claro que o Stargard também acomete, mas, assim, é uma doença que não é de foco macular, certo? Então, a retinose pigmentar é uma doença que acomete, é uma doença bastonete cone, né? Então, o que é a importância do ERG? O ERG multifocal, ele vai fazer um estímulo em toda a retina e ele vai fazer estímulos em condições fotópicas e escotópicas. E a retinose pigmentar é aquela que vai responder, que o paciente tem uma pior resposta em qual condição, fotópica ou escotópica, só para a gente raciocinar. Tendo em vista que é uma doença bastonete cone. Lembrando, dando um link aí para a aula de fisiologia da retina. Então, o cone, o bastonete, é aquele que é estimulado por um fóton. Então, a gente lembra que ele, a estrada do bastonete é boa de pegar quando está à noite, lembra disso? Então, assim, ele funciona melhor à noite. Quando o bastonete não está funcionando, quando a retinose pigmentar, a gente vai ter uma redução da função escotópica. Então, é isso que a gente espera ver nesse paciente seu, Carol. A gente espera pegar um ERG em que a função do bastonete vai estar prejudicada. Então, só para a gente raciocinar por que a gente pede o ERG, o que a gente está esperando encontrar. Eu não sou nenhuma experte em eletrofisiologia, mas eu acho assim, a gente tem que saber pedir, por que pedir e o que vai vir de resultado, o que a gente espera encontrar, tendo em vista a nossa hipótese diagnóstica, né? Então, essas coisas básicas são extremamente importantes, até para a gente saber encaminhar bem esse paciente. Tá bom? Era isso. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa desse caso? É isso. Eu não tenho perguntas para esse. Quando a gente fizer nossa aula de distrofias, a gente coloca umas questões de distrofias, que tem bastante na prova. Ótimo. Tá bom. Muito obrigada, Carol e Neifer. Foram excelentes as apresentações, casos lindos, interessantes. O Neifer ali, diferencial entre melanoma não pigmentado, né? Com macroneurisma. Interessantíssimo. E o da Carol também, distrofia. A próxima aula, gente, vai começar às 7h30, tá? Como tem muita gente que está chegando atrasada, as pessoas estão pedindo para a gente começar um pouco mais tarde. Então, a partir da semana que vem vai ser às 7h30. A próxima aula, nós vamos começar o módulo de propedeutica. Então, vai vir anjo-fluorescinografia, endocianinografia, OCT. A próxima aula vai ser dada pela doutora Tereza Canadani. Uma excelente aula. Então, espero todo mundo lá. E é isso aí. Muito obrigada pela presença. De todos. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Parabéns, Carol e Neife. Até semana que vem, 7h30. Até. Beijos. Tchau.